Você realmente acha que eu ia perder um minuto da minha vida por você? É isso mesmo? Eu já dei meu recado. Não, não dei. Eu adoraria que eu cometesse algum erro só para ter o prazer de mandar me brindar. Para, Sra. Tira a mão! Eu amo também. Eu amo mesmo. Vou ter que superar Foi bobo Imaturo demais Deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo Ter você aqui Quase morro Tentando encontrar o contato novo dela Agora Eu sei que ela já tá em outra Que vai embora Mas se existe consideração Eu sei que vai me ouvir Não é possível Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou E o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possam me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Marília Mendonça Marília Mendonça Esse negócio de superar é difícil Só vou pedir desculpas Nosso pra sempre Nosso pra sempre acabou Nosso pra sempre acabou Eu vou ter que superar Eu vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Marília Mendonça Marília Mendonça Matheus de Calão Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Mendonça Obrigado.